Abril, pirou! Estúdio móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia, para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. É isso aí, ouvintes da Rádio Geek, de volta aqui no plantão da Campus, hoje dia 3 de fevereiro, são 14 horas 34 minutos e recebendo aqui presença. Eu gosto dessa feira, eu gosto da FIA, na verdade, porque só mandou gente bonita, na verdade. Obrigado. As minhas meninas, os meninos criados aí com leite de pera, não é verdade? E estou aqui com o Lucas e com o Arthur. Parabéns, saiu, saiu, saiu. Que são alunos da FIA. Isso aí, isso aí. Vocês ainda são, vocês estão alunos ou vocês foram alunos? Não, a gente se formou em dezembro de 2015, os dois juntos, a gente era da mesma turma. A gente foi da terceira turma a entrar na faculdade. Naquela época, tinha menos de 100 alunos na faculdade. Menos de 100 alunos na faculdade. A gente deve ter por volta de uns 200 ou quase 200 alunos. É, 200, 300 alunos agora, imagino que a gente esteja acontecendo. A FIA é uma faculdade de administração. Isso, isso. Tem um curso só, ela é só focada em administração. Então, é uma pegada um pouco diferente dos outros cursos. Até em quantidade, às vezes as pessoas já olham meio... Nossa, como assim você entrou numa faculdade que tinha 100 pessoas? Tem curso que tem 100 pessoas. É, é. Tem sala de aula, por exemplo. A nossa sala de aula entrou com o quê? 23, mais ou menos? A gente entrou com 23, 24, se formaram 15, 14 alunos se formaram. Então, a gente ainda é mercadoria em alta demanda. E vocês já tinham participado da campus antes ou na primeira vez? A minha primeira vez. Primeira vez, primeira vez. Vocês imaginavam... Uma brisa meio doida, né? Vem todo mundo, traz o seu computador de casa, põe na mesinha e fica fazendo aqui o que se faz em casa. Mas eu acho divertidíssimo isso de você reunir, encontrar todo mundo, colocar todo mundo num grupo só, num evento só, onde as pessoas... Pô, gente que se entende, gente que gosta dos mesmos assuntos e você pode ter contato com muita gente fisicamente falando aqui. Você foge um pouco do ambiente virtual. Sim, na verdade você fica na partezinha ali do meio que tem as mesas, fica fazendo o seu trampo. E aí se você quer, você sai, vê uma palestra, participa de um workshop, põe, tem jogos, põe a mão na massa, isso é muito legal. Vocês são jovens, vocês têm o quê? 20 anos? Eu tenho 23, 25. Vocês já são nativos digitais, né? Sim, já nasceram na era digital. Eu já tava perguntando qual era o Instagram da rádio, assim, quando a gente tava começando. Qual é o Instagram? Qual é o arroba? A gente fica conectado o dia todo, todo dia. Qual é o Urkut da rádio? Vou deixar um depo quando terminar a entrevista. Vocês são plugados? Vocês são jovens plugados, assim? Porque como é que você faz pra ser um... Quando a gente fala numa faculdade de administração, que do meu ponto de vista é super cartesiano, super quietinho, muita leitura. Eu vejo que você fala administração, aí eu lembro do contador. O contador com a maquininha, com o óculos e tal. É assim ou eu tô viajando na maionese? Cara, como o Arthur falou no começo, a FIA ajudou muita gente a não ser assim. Então, por ser uma faculdade totalmente diferente das demais, a gente tinha case, aula, a gente testava, ia pra prática, trazia grandes empresas pra palestrar pra gente, estressava. Então, tava longe dessa parte formal, antiga, quadrada, digamos assim. Então, a gente usava computador em todas as aulas, era livre. Você não precisava usar o seu caderno ou uma folha quadrada ali, sem conectar em nada. Era o celular, assim, dentro do bom senso. Mas computador, a gente entrava em sites, via vídeo, desenvolvia coisas. Então, a gente não passou por isso. A FIA tem uma parceria com o Harvard, que a gente usa pra estudar quase todos os casos. Então, o professor entra e escolhe qual é o caso que ele quer nos dar, e a gente tem que acompanhar usando o material de lá. Então, tudo em inglês, às vezes tem gente... Eu vi o Arthur foi pra Harvard. Eu ia fazer... Sensacional, parabéns. Eu faço, depois sou eu, entendeu? Depois sou eu. Você também vai assistir um show de stand-up. Não, show de stand-up. Mobile. 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 É tudo em inglês. E o inglês é... Você morou fora? Você morou fora? Minha família. Minha família de fora. Eu massageia os ouvidos. Você vai sair daqui com o seu ouvido, velho. É uma coisa maravilhosa. Não, massageia. Em quatro anos de faculdade, eu vou ficar ofendido. Listening to me speaking in English is actually something very, very fun. Mas, respondendo a questão de ser mais preso, eu acho que uma coisa que é muito interessante quando as pessoas falam que vão estudar administração, é o famoso... Ah, quem não sabe o que quer, faz administração. E é um... Nossa, eu já ouvi muito isso. Muito, muito. Eu trabalhei por... Eu fiquei muito tempo trabalhando em feiras de colegial, conversando com a molecada de 17, 18. Isso não é uma coisa ruim. Você não sabe o que você quer fazer com 18 anos, na verdade. Bom, para os padrões atuais, não. Mas acho que para os padrões dos nossos pais, o moleque com 18 anos que não sabe o que quer fazer é um vagabundo. É um vagabundo. Mas aí é que tá. O meu medo era sempre o pessoal entrar em curso, porque o pai queria. Ah, eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer engenharia, ou até administração, porque meus pais querem. E eu, assim, na frente dos pais, eu às vezes falava, não me bate, mas eu vou falar para o seu filho aqui, não faz curso que você não quer fazer. Porque aí daqui a um ano, dois anos, você vai olhar e vai falar, putz, peguei o caminho errado. A administração te dá a garantia que em algumas coisas, você vai errar. Das 10 matérias que a gente tinha, tinha 5 que a gente descartou. Não é o que me interessa, eu não era bom, não era o que eu queria. Estudei, que tinha que passar, faz parte da grade. Só que ali você consegue encontrar alguma coisa que vai te agradar e você vai fazer o seu caminho. Essa é a parte legal de administração. E hoje a gente vê o caminho, assim, como a gente falou, tinha 25, 23 se formaram 15. Cara, 15 caminhos diferentes, com áreas diferentes, com empresas diferentes, com sonhos diferentes, com tudo diferente. Então, mas aí que tá. Todos os administradores, na teoria, um caldeirão pequeno, você vai sair dali e vai fazer conta em algum lugar. Não é assim. O mercado é amplo. Você tem, são 15 sonhos diferentes. Por exemplo, quais são os de vocês? Bom, as minhas. Eu já trabalhei na SPN, no canal do esporte. Então, como faz a aviação, depois fui pra Cielo, mercado de pagamentos, agora tô no Setander. Então, um pouco já mostra que só a minha história já passou por três momentos totalmente diferentes, usando a administração. Eu trabalhei já, eu fui estagiário na Unilever, trabalhando com varejo, trabalhei no time de vendas de uma multinacional de tradução, trabalhei na Câmara Americana de Comércio, hoje eu tô na Oracle, trabalhando em eventos. Então, e respondendo a sua pergunta, não tem uma empresa, não tem um mercado que você não precise de um administrador. De uma rádio, até um hospital, até o que você... Não existe um lugar que você olhe. Tô pensando em demitir o meu administrador aqui, viu, Juliano? A gente vai abrir vagas. A gente vai abrir vagas, a gente sempre ia se inscrever, por exemplo, porque a gente tava na FIA, a gente se inscrevia em treino junto, em estádio junto. Não tinha um processo que tava no primeiro curso, a administração de empresas. Então, a gente tinha um leque pra escolher nesse primeiro caminho muito bom também, que ajudou muita gente. Agora sim, vocês são recém-formados, né? Dois anos de formado. Dois anos de formado. Dois anos de formado. O que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam que vocês vão estar num futuro médio, sei lá, daqui a 20 anos? Porque assim, o que vai acontecer próximo, a gente sabe quando a gente se forma, isso aconteceu comigo, acontece com um monte de gente, a gente topa qualquer parada. A gente quer fazer, a gente quer estar, a gente quer entrar. Mesmo até na época de quando a gente... Eu não sei como é que é o estágio na parte de administração, mas o estágio na parte que eu fiz, que foi em emissoras de televisão, é super dinâmico, o estagiário rala, todo mundo sabe que o estagiário é uma raça que foi feita pra ser sugada até o final. Agora, a gente sabe que vocês vão topar qualquer parada que aparecer agora, pra fazer, pra ganhar experiência, pra ganhar conhecimento e tal. Mas assim, qual que é o projeto a médio prazo? O que você quer ser quando crescer? Certo, certo. Olha, eu acho que envolve muito uma questão de você ver as oportunidades que te aparecem. A vida gosta muito, a gente constrói planos, bola tudo. Que papo velho, mano. Nossa, muito, né? A gente planeja tudo direitinho. Administrador. A gente planeja tudo e a vida dá um jeito de detonar com tudo. Então, a gente tem que aproveitar muito as coisas que surgem. O que eu acho que eu vou fazer, principalmente com o crescimento de automação das coisas, e toda a questão de realmente trabalhos mais estratégicos é o que vai sobrar pras pessoas que realmente tiverem um caminho pra trilhar. É você realmente ser a ideia por trás da máquina. É isso que eu acho que é o caminho pelo menos pra mim é onde eu vou fazer. Poderoso esse é a ideia por trás da máquina. Eu tô imaginando o Arthur, o homem da... O Arthur. O menino das ideias. E você? Cara, falando um pouco de mim, assim, dois anos de formado, eu tava brincando com o Arthur, eu me matriculei no MBA hoje, antes de vir pra cá, inclusive. Então, eu já tô... Assim, eu quero treinar um caminho também nessa parte de... Eu vejo... Eu tenho participado bastante de hackathons, navegando bastante no mundo de inovação, custom experience, etc, que é com o que eu trabalho. Mas eu imagino... Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu negócio. Então, eu imagino daqui a 20 anos como eu vou poder realizar algum sonho ou resolver algum problema ou melhorar a experiência minha ou de quem quer que seja no Brasil, quem... Por que não sonhar no mundo? Com todas as tecnologias que vão estar disponíveis, que a gente vê o que tem hoje, imagino daqui a 20 anos. Pô, no universo, né, mano? Porque daqui a pouco o pessoal tendo pra Marte, já quem sabe você não vai administrar... Ah, boa. Sei lá, qualquer trária lá em Marte, né? Acho que é pra putão, sei lá. É, pois é. Escolheu, mas... Agora, assim, o que vocês aprendem na faculdade, ele tem uma vida útil de quanto tempo? Porque tudo muda muito rápido. Muda demais. Até um tempo atrás, o que você dependia de literatura, você tinha o que estava impresso, era aquilo que a gente sabia e aquilo tinha ali uma vida útil. E hoje em dia, eu falo por mim, o curso que eu fiz, eu me formei em 2004, o curso que eu fiz já não serve mais. Ainda mais essa parte que envolve tecnologia, eu estudei uma coisa que já não existe mais. E pra vocês, como é que vocês encaram isso? Qual foi a... o suporte que a faculdade deu pra vocês, pra vocês entenderem que vocês precisam continuar se atualizando e se... se atualizando, né? Sobre as coisas que estão mudando e tal. Eu acho que a principal coisa é, a FIA pelo menos, com o estudo de... usando o estudo de casos, é uma coisa que realmente ajuda a gente a se manter sempre atualizado em relação ao que aconteceu. Porque quando a gente estuda conceitos de administração, é uma coisa realmente antiga. Então, você vai estudar Ford, você vai estudar... Mas não dá pra reinventar a roda. Não, não dá. Então, mas você, vendo onde as pessoas erraram, o que que ela... Isso é uma... Eu acho que é uma coisa que a gente mais estudou em administração. Onde é que essa empresa errou e como é que ela consertou isso? Porque se você ver as pessoas que já trilharam os caminhos, você sabe o que você tem que fazer de diferente e o que você tem que fazer a gente tem vários grupos de WhatsApp que a gente troca todo dia a coisa que aconteceu. Grupo de quê? Grupo de WhatsApp. Eu falei pra você, irmão. Eu falei que o seu ouvido ia ficar massageado. Não tem como, não tem como. Tem que teclar SAP. Não tem como, não tem como. Eu não falo essa língua. Não tem como, velho. Tem como. Então, a gente sempre fica trocando coisas, mas é realmente uma questão de você estar muito ligado no mundo ao seu redor. As coisas vão acontecer e se você não ficar olhando, você vai perder o bonde. Eu, quando quero entrar na faculdade que eu fiz, é uma faculdade que tem muita coisa relacionada, na cultura, tem o museu, enfim. Hoje eu consigo frequentar a faculdade como, não como ex-aluno, mas como, sei lá, como civil, como cidadão normal, não como aluno. A FIA tem alguma coisa desse gênero? Vocês conseguem frequentar a faculdade e usufruir do que ela pode dar pra vocês? Sem vocês serem alunos, o que ela tem? O que dá pra fazer lá? Olha, a FIA a gente consegue, por exemplo, tem... Mandar um e-mail pra um professor, sei lá. Eu vou deixar o meu colega. Cara, isso aí você achou de boa. Na FIA a gente teve, a proximidade com os professores, diretores, coordenadores, pessoas da instituição, não só os docentes, é muito próxima. Então a gente tem vários casos, por exemplo, eu tenho projetos com caras que foram meus professores, tem alunos nossos que também já tem, teses publicadas, até mesmo empresas de alunos com professores já foram feitas. Então a gente tem essa porta totalmente aberta, tem vários encontros, seminários, cursos que o MBA faz, a pós da FIA faz, isso é totalmente aberto pra nós, fomos ex-alunos da graduação e pra qualquer pessoa que tiver interessada, tiver interesse, tem vários canais, se eu não me engano, o Alumni da FIA tem vários canais pra você acessar, pra você entrar e ter o acervo, porque tem muitas empresas plugadas na FIA, né? A instituição muito forte, então tem muita riqueza de brainstorming, de conhecimento, pra agregar todos os caminhos, basicamente. Na verdade, é um polo agregador ali, exatamente, ali saem as ramificações. Legal. e hoje em dia, a pergunta, como a gente chama? Pergunta de véio. Ser administrador é bom? Tipo, pro rumo que as coisas estão tomando, você já falou, Arthur, que tem um, que pra tudo se precisa de um administrador. Sim. É um bom curso, é um bom caminho, se você tem, se alguém tem aí pré-disposição, se alguém tem o dom, sei lá como é que se chama isso, é um bom caminho pra se seguir? Sim, eu acho que é mais a questão de você, a pessoa que for se inscrever na faculdade, ela tem que olhar muito pro curso, mais pra ela mesmo, do que pro curso em si. Você pode fazer culinária, você pode fazer arte, você pode fazer literalmente o curso que você quiser, desde que você se sinta conectado com esse curso, desde que você se sinta que é o caminho que você quer trilhar. A administração é uma coisa que te dá uma base pra atuar, como eu falei, quase em qualquer ramo de atividade. Então, eu lembro de uma menina que me falou, eu queria trabalhar com moda, mas eu não tenho o menor senso de estilo e eu não sei desenhar. E eu olhei pra ela, eu cocei a cabeça, eu falei, olha... Foi então, como é que eu falo? Como é que eu falo? Você não fala de maneira sutil. Você gosta de cozinhar? Mas eu falei pra ela, olha, uma coisa que você pode, você sendo administradora, se você fosse trilhar esse caminho, você podia trabalhar na edição de uma revista, cuidando disso, você podia cuidar de eventos, você podia cuidar de uma série de formas que você se conecta com a indústria. A administração abre portas pra quase qualquer canto. Isso é a parte legal. Acho que essa recomendação que o Arthur falou, a gente acaba no curso e a administração é um curso generalista, mas como a gente falou, depois que você pega essa base de administração, principalmente da faculdade, quando você começa a estagiar, ou abrir a sua empresa, o seu projeto, o seu sonho, seja lá onde for ou o que for, você vai se especializando em outras coisas e você continua aprendendo. Seja com uma pós, um MBA, outra instituição, com trabalho, com cursos, com prática, com vídeo na internet, o mundo é global, né? Então isso daí é tranquilo e a administração te dá sua cabeça, não que outros cursos não propiciem isso também, mas te ajuda a tirar uma facilidade muito boa pra agregar outras coisas depois. Legal. Pessoal, valeu. Gente do bem, de verdade mesmo. Obrigado pelo papo, gente divertida, gente inteligente. Eu sempre falo, o intelecto me cita, eu acho gostoso poder falar com gente que às vezes nem fala português, fala um dialeto lá da... inglês, inglês. Arthur, você tem alguma coisa correta, em homenagem ao rei. É esse caminho. Você é príncipe. Só falta o dinheiro da família real. O rosto de príncipe já tem. Legal. Pessoal, Lucas e Arthur, obrigado pela participação aqui. Muito obrigado. Em nome da rádio, realmente desejo que o futuro de vocês seja brilhante e que eventualmente vocês lembrem da Rádio Geek pra passar aqui no outro momento e contar pra gente como é que está o progresso de vocês aí nos seus empreendimentos. Valeu, pessoal. Obrigado. E a gente continua com a programação ao vivo direto aqui do Estúdio Móvel da Rádio Geek direto da 11ª edição da Campus Party Brasil. Você está... Como é que é Campus Party Brasil? Campus Party Brasil. Você está na Rádio Geek apaixonados... Pessoal, vocês arrepiaram aí. Você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. a Rádio Geek